Olá! Seja bem-vindo ao meu dia 19 na Space 22X, essa jornada de transformação que eu tô compartilhando com você diariamente. São 22 dias e esse é o dia 19. Nem acredito que passou tão rápido, mas se você está aqui comigo, pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é Pérola Ise Bidencourt, eu sou mentora de reconstrução de autoestima, eu sou palestrante também, eu amo ajudar mulheres, principalmente, porque é o meu público, a reconstruirem a autoestima delas e se reconectarem com elas mesmas, para terem a vida e o sucesso que elas merecem. E eu estou passando por um treinamento, que é o Space 22X da Elayne Orivis, que são 22 dias de acompanhamento, e eu decidi, como uma forma de compartilhar o que eu tô aprendendo para ajudar pessoas a compartilhar 22 dias dessa experiência, mas eu não mostro o curso, eu não aplico técnica, eu só trago algumas sacadas de algumas reflexões que eu tive. É um diário mesmo! Então, vambora! Se você tá aqui, você já vai pegar... Ai, se você não assistiu, todos os outros vídeos estão nesta página, tá? Estão todos, é só você olhar, que estão todos aqui, que é o Planejando 2022, né? Estamos planejando, só que para ter um planejamento, você precisa arrumar a casa, é arrumar a casa, é arrumar você. Então, vambora, né? Vamos lá! O que que nós começamos falando aqui? Opa, não é uma coisa que pode sair? Não, impressão minha. Vambora! Qual é a sacada de hoje? A gente quer ter sucesso na vida, a gente quer ter muitas coisas. Mas eu me pergunto, me perguntei e me pergunto, você se posiciona para isso? Você fala o teu sucesso? Você fala o que você faz? Você busca conexão para conseguir mais? Por que eu tô falando isso? A Elaine fez um áudio maravilhoso falando sobre a questão da responsabilidade, né? Ela usou um exemplo que eu gostei muito, que ela falou, tipo, se um médico tem uma solução e você precisa e ele não te passa, é problema do médico. Aí, se você opta ou não por essa solução, é problema seu. O que que isso significa? Se você tem uma solução, seu trabalho, o seu sonho, enfim, e isso vai agregar na vida de outras pessoas, se você não falar, você é responsável por essa pessoa não conseguir seus resultados e você também é responsável por você não ter resultados, porque você não fez o que teve que ser feito. É fazer o que tem que ser feito. Se a pessoa vai ou não ir com você, compartilhar com você, é a responsabilidade dela. A questão é, você fez tudo o que tinha que ser feito para que o seu sucesso, o seu sonho fosse realizado? Eu reparei hoje, foi muito interessante ouvir isso hoje, porque hoje eu passei por uma situação assim, que eu descobri que, em alguns casos, eu não estou falando tudo o que as pessoas precisam saber. O que aconteceu? Eu contei já para vocês aqui, eu sou mentora de reconstrução de autoestima e tal, é isso que eu faço. Só que, como eu trabalho nas redes sociais e tem alguns empreendedores que me seguem, eu tenho amigos de empreendedores, inclusive, muitas vezes eles têm dúvidas de como eles usam as redes, né? Ai, como é que eu uso o Instagram? Como é que eu faço live? Como é que acontece isso? Então, nesse processo, nesse meio tema, enquanto antes mesmo de eu me tornar palestrante e mentora, eu comecei a ajudar empreendedores com a minha renda extra. Como assim? Explica melhor. Para quem acompanha a minha página, desde o começo, que já faz alguns anos, sabe que, na verdade, eu sou designer de acessórios. Eu vim, esse brinco, inclusive, é meu, esse anel é meu, eu sou designer de acessórios, e eu uso os acessórios para trabalhar autoestima feminina. Por quê? Porque os acessórios foram a minha primeira forma de trabalhar, na minha autoestima. Eu comecei a fazer acessórios com 11 anos de idade, eu sempre fui uma adolescente acima do peso, eu fui uma criança acima do peso, e a única forma que eu tinha de trabalhar na minha autoestima era os acessórios que eu criava. Por quê? Porque há uns 20 anos atrás, há 15 anos atrás, há alguns anos atrás, porque eu já tenho 33 anos, há mais de 30 anos atrás, quem é da minha geração sabe muito bem, essa coisa de inclusão, de você se preocupar em ter roupas para todos os corpos, isso não era uma discussão na minha época. Hoje você pode falar, é difícil achar uma roupa. Ok, fala comigo isso 20 anos atrás, 30 anos atrás, pessoas com corpos fora do padrão, eram literalmente invisibilizadas pelas marcas. Hoje nós temos marcas que se preocupam com a inclusão, nós temos marcas que fazem roupas bonitas para quem tem corpos fora do padrão. Na minha época, não, você tinha que encontrar o que você podia, quando você encontrava, o preço era alto, e também era difícil de achar. Então, quando eu era adolescente, as minhas roupas, elas eram muito voltadas, ou eram muito masculinas, porque tamanhos grandes eram masculinos, ou quando eu tinha sorte de uma costureira fazer para mim, ou aquela coisa minha nossa, um achado. Eu ainda lembro quando eu usei minha primeira calça jeans. Eu lembro com carinho da primeira calça jeans que eu tive, porque não era todo lugar que você achava. Enfim, fazendo isso aqui, beleza, contei a minha história para vocês entenderem. Daí eu comecei a fazer os acessórios, tudo mais, vi, vai, pera, ela faz acessórios, comecei a oferecer nas redes, me posicionar, e as pessoas que precisavam de ajuda, eu fui encontrando algumas pessoas, e eu fui ajudando elas em off, a fazerem o trabalho delas. Inclusive, acabei começando a fazer aulas, enfim, e aí foram surgindo produtos para ajudar essas pessoas. E eu vendendo acessórios. E nesse processo, eu conheci pessoas que me indicaram para outras pessoas. Então, eu continuei ajudando essas pessoas a se posicionarem no Instagram e tal, enfim. E hoje, eu encontrei uma dessas pessoas que precisava, é uma aluna minha, inclusive, de um treinamento que eu tenho que eu empreenda pelo Instagram, que eu não divulgo aqui, porque aqui não é o propósito, né? E ela me conheceu através de uma outra empreendedora. E ela tinha me encomendado, fiz esse trabalho de autoestima com uma amiga dela, só que ela não sabia que eu trabalhava com autoestima. Eu fiz esse trabalho com a amiga dela porque eu fiz o diagnóstico e falei para ela, seu problema não é empreendedorismo, seu problema é autoestima, vamos trabalhar autoestima? Fechou, virou minha mentorada, estamos trabalhando. Finalizamos no final do ano passado. Ela falou, quando ela foi hoje me procurar para pedir ajuda por conta de algumas coisas nessa grande dela, ela falou, pera, eu não sabia que você trabalhava com autoestima. Se eu soubesse, eu já teria te indicado para ela porque essa minha amiga, ela sempre teve problemas de autoestima. O que isso quer dizer? Eu não estou comunicando para todas as pessoas o que eu realmente faço. Ela entendeu hoje que isso é uma renda extra minha, que esse não é o meu trabalho fonte. E ela entendeu hoje e a gente se conhece há um bom tempo. Ela já é minha cliente há três anos. Tudo bem, eu fiz uma transição ano passado, mas ela não sabia dessa minha transição. E a gente conversa com uma certa frequência. Então, a questão é, você está se posicionando para o sucesso? Você está pronto? Você está sinalizando para o sucesso? Você está comunicando as coisas para as pessoas que estão ao teu redor? Eu não estou falando para você sair abrindo os teus sonhos, não é isso. Mas você está realmente fazendo o que precisa ser feito ou você está fazendo o que precisa ser feito até um determinado ponto? O sucesso exige comprometimento. O sucesso exige que você se comprometa com ele e fala, eu estou aqui para você. E hoje eu descobri que apesar de eu estar fazendo muitas coisas para o meu sucesso, eu não estou me comunicando da forma correta. Então, eu vou ter que mudar isso. Eu preciso falar para as pessoas mais o que eu faço, o que o meu trabalho faz. Porque pessoas que conhecem o meu trabalho, outros âmbitos do meu trabalho, não sabem o que eu faço. Entende o que eu estou querendo dizer? É você comunicar melhor. Você não precisa contar tudo o que você faz. As pessoas precisam saber, fulana faz isso, pérola faz isso. E aí eu entendi. E cara, eu trabalhei com uma amiga dela, ajudei uma amiga dela a trabalhar a autoestima dela. Ela não sabia o que eu fazia. Ela foi descobrir, a amiga dela contou algumas coisas, mas ela mesmo assim não entendeu porque a Pérola ajudava ela a se posicionar no Instagram. A Pérola não ajudava ela com a autoestima dela. E aí, esse áudio da Elaine, eu ouvi depois, inclusive, que eu passei por tudo isso e fez todo sentido para mim. Falou, caramba, eu preciso me posicionar melhor. Porque se as pessoas não quiserem o meu trabalho, é uma coisa, mas se as pessoas não sabem o que eu faço, é porque eu não estou falando. Então, você está falando, você está se preparando, você está se posicionando para o sucesso. Eu falo falar, mas não é só falar, é se posicionar. É você estar fazendo o que é preciso ser feito, você está fazendo o que dá, porque, ah, eu estou com preguiça de fazer mais que isso. A sacada de hoje é isso, é se posicione para o sucesso, fale do sucesso, faça o que precisa ser feito, comunique o que precisa comunicar para você conseguir alcançar o lugar que você deseja. E é isso. Se você está me acompanhando até aqui, parabéns nessa jornada, espero que esteja sendo tão bom para você quanto está sendo para mim. Eu estou muito feliz pelos comentários que quem está comentando comigo está me mandando. Muito obrigada por me acompanhar nessa jornada. A missão Space 22X continua aberta para ajudar a Bahia, né? Então, o que está entrando agora de as pessoas que estão entrando, já estamos em 15 mil, eu achei incrível isso, 15 mil holonautas, as pessoas que compraram a partir do momento que fechou a primeira vaga, toda a doação está sendo dobrada e revertida para ajudar a Bahia, nessa situação, nesse momento complicado que está vivendo lá, então, para ajudar eles a se reestruturarem nessa situação. Então, se você sentir no coração que você quer fazer parte dessa missão também, vem e diz, fala, pera, mas está acabando a missão. Sim, está acabando, mas está acabando o acompanhamento dia a dia. A missão fica liberada por um ano para você trabalhar em qualquer momento que você quiser, porque, gente, é o que eu falo sempre nas minhas mentorias, tudo é um processo. A missão Space 22X é para construir o ano da tua vida durante o teu ano, não é que esses 22 dias, só fazer os 22 dias vão resolver tudo, não, é aplicar o que você aprendeu nos 22 dias até o final do teu ano. Então, isso você pode fazer em qualquer momento. É isso, e estamos aqui, vou palestrar dia 23 no Rio, pessoal do Rio, vou palestrar aí no dia 23 no evento Start 5. Se você quer participar do evento, eu vou deixar o link aqui em abaixo, se for no YouTube, vai no link da biografia, garante seu ingresso, porque qual é a surpresa? Quem participar deste evento que está, tipo, no primeiro lote, está por 11 reais, além de você ter um evento com palestrantes incríveis que vão te ajudar a se desenvolver pessoalmente, eu vou falar sobre autoestima e sucesso, inclusive, quem for, vai ganhar um curso meu, um curso express sobre o EAS, que é Eleva Sua Autoestima Construa o Seu Sucesso. Vai ser um bônus. Então, se você sempre quis um treinamento meu, a hora é agora. Por 11 reais, você não vai comprar um treinamento meu, então aproveita. São mais de sete palestras, são sete palestras e um treinamento e uns outros bônus. Mas é isso, beijo!